Voltamos e agora ao meu lado está o prefeito eleito de Salgado Filho, Elton Pfeiffer do PMDB. Prefeito, primeiramente seja muito bem-vindo ao programa, boa tarde. Foram 45 dias de campanha e o resultado foi bastante positivo para dar continuidade no trabalho que tem sido feito lá no município, já que o senhor é candidato de situação, né? Boa tarde, Matheus. Realmente para nós foi um 45 dias de um trabalho onde realmente a gente teve êxito, né? Numa administração que vinha de oito anos, né? Sete para oito anos aí a gente pretende estar dando continuidade nesse trabalho. Eu gostaria também de cumprimentar toda a equipe da TV Beltrão, aproveitar e agradecer o momento e também a toda a nossa comunidade sudoestina, né? Sudoeste do Paraná que está nesse momento aqui também podendo estar aqui conosco. Elton, até na atual administração você era secretário de saúde, agora assumindo a frente da administração aumentam os desafios, né? Nós temos uma experiência, visto a Secretaria Municipal de Saúde, acredito que é uma secretaria com muitos desafios, né? Fiquei sete anos e três meses frente a essa secretaria e agora, com certeza, nós vamos estar trabalhando junto de uma forma geral com toda a administração para que a gente possa estar buscando junto com a nossa população aí um trabalho de continuidade, visto principalmente os desafios que nos esperam de 2017 a 2020. Apesar da continuidade aí do grupo político que é situação, houve uma diferença meio pequena entre o senhor e o outro candidato. Foram 53% dos votos, foi a maioria absoluta ainda, mas agora o trabalho é de unificar o município e não ser prefeito apenas de um grupo, mas mostrar que o município de Salgado Filho é como um todo, né? Então, Matheus, eu tenho certeza disso, clareza também dessa situação, porque nós vemos hoje de uma administração de oito anos, né? Com toda a situação vivida nesses últimos quatro anos também, de todas as administrações municipais a nível de região. Muitas delas, a população entendeu que deveria mudar, né? Nós tivemos êxito nas urnas, né? Mas, para isso, nós temos também o compromisso hoje de estar trabalhando por toda a população, por todo o cidadão salgadense, juntamente com a Câmara Municipal de Vereadores, que será muito importante, tenho certeza disso. E a gente tem alguns desafios quando a gente fala da questão política e da questão econômica, com certeza. Mas trabalharemos por todos os cidadãos salgadenses, trabalharemos dentro da possibilidade também, ajudando o trabalho da nossa região. Como você falou da Câmara de Vereadores, deixa eu te fazer uma pergunta, como ficou lá? Ficou a maioria situação ou oposição? A maioria situação. Nós temos seis vereadores da situação e três vereadores da oposição. Mas pretendemos trabalhar em conjunto com a Câmara de Vereadores, com todos. Vai ficar muito mais fácil, inclusive, dar continuidade nesse governo, que já não vai ter tanta dificuldade pela transição, já que vai continuar no mesmo rumo ao município, ainda mais tendo o apoio da Câmara de Vereadores para conseguir colocar em prática os projetos e propostas de campanha, né? Matheus, eu acredito que hoje as administrações, que as próximas administrações aí, nós teremos como desafios, nossos colegas prefeitos eleitos aí da região, um trabalho a nível da região, com certeza, buscando também unificar aí essa questão, muitas vezes desafios como a questão da saúde, agricultura, etc., que são desafios regionais, muitas vezes. E falando do município, de uma certa forma, eu tenho clareza hoje que nós precisamos trabalhar com três pilares. É isso que nós já pregamos na nossa campanha e pretendemos estar trabalhando agora, Matheus. Primeiro, a participação da nossa população. A população precisa participar e estar junto com a administração, visto os desafios, como a gente falou, econômicos, políticos, que a gente vem vivenciando a nível de país, a nível de Estado, enfim. E refletindo isso nas eleições municipais, com certeza, né? O segundo, nós queremos trabalhar com bastante transparência, né? E, claro, o terceiro, a questão do planejamento e organização. Com a equipe administrativa e com a população. Em relação ao corpo administrativo do município, que vai estar aí nos próximos quatro anos, já foi definido secretariado, diretoria de obras, de departamentos, ou ainda está tudo em aberto? Nós estamos vendo essa situação e ainda está tudo em aberto. Nós estamos trabalhando a questão da nossa equipe. Pretendemos trabalhar uma equipe técnica, principalmente, porque nós precisamos hoje ter uma administração com muita clareza, com muita firmeza. E nos momentos de dificuldade, que é isso que hoje o próprio governo federal, o governo estadual, nos apresenta, nós estaremos, com certeza, buscando uma equipe administrativa que fará o seu trabalho de forma técnica, de forma administrativa e muito organizada. Bom, haja visto o resultado das eleições, Salgado Filho já conhece os seus planos para os próximos quatro anos, as propostas de governo, mas o Sudoeste ainda não. Tem como elencar quais são os principais fatores que vão estar sendo trabalhados em Salgado Filho? Matheus, gostei muito da pergunta, porque é dessa forma que a gente busca fazer um trabalho, visto a própria questão da campanha. Os nossos desafios, as nossas prioridades, vamos dizer assim, hoje, eu digo desafios nos próximos anos, mas prioridades da nossa administração, Matheus, são geração de emprego, que é um desafio hoje que já foi buscado e já foi alcançado pelo prefeito atual, o prefeito Beto Seu Ivo, nesses últimos oito anos, sete para oito anos, foi gerado em torno de 400 empregos, nós pretendemos dar continuidade, a população nos pede isso. Uma agricultura forte, uma agricultura dinâmica, realmente, como já vem sendo trabalhado, a nossa principal economia na agricultura é o gado leiteiro, é a sunicultura, que vive hoje um problema sério a nível de região, com a questão da BRF, com a Palma Linha, enfim, e que nós precisamos estar junto com nossos sunicultores do nosso município, da nossa região, a questão da bacia leiteira, como eu já falei, e também a questão da festa do vinho, as nossas agroindústrias. Essas aí são as principais prioridades que nós estaremos, com certeza, trabalhando e trabalhando firme. E a própria questão do urbanismo hoje, com a infraestrutura do urbanismo, né? Nós vamos estar aí trabalhando bastante também a nossa questão em si da nossa cidade para manter ela do jeito que ela está, e, é claro, dentro das possibilidades, melhorando. Prefeito, a gente teria muito assunto para estar conversando ainda, infelizmente, o tempo do programa é meio curto, mas desde o Jau, agradeço o senhor ter aceitado o convite, ter vindo até a emissora. A TV Beltrão se mantém sempre de portas abertas, não só o senhor, mas a toda a administração de Salgado Filho, para que venham, mostrem o trabalho, mostrem as ideias, e a gente está mostrando realmente o crescimento de Salgado Filho nesses próximos quatro anos. Matheus, nós é que agradecemos, agradecemos a TV Beltrão, e pedimos também a ajuda, com certeza, para todos os municípios do sudoeste do Paraná, a ajuda da população. A população hoje precisa ser parceira das administrações, e é claro, principalmente as administrações públicas que precisam trabalhar com transparência, com organização, com participação, buscando a parceria, o trabalho, de uma forma geral da nossa população. Eu acredito, Matheus, e tenho certeza disso, que a nossa juventude precisa entrar mais na política. Ela hoje vem, muitas vezes, de um descrédito político, falando político partidário, a nível de país, nós tivemos aí vários percalços, e também nós tivemos aí muitas situações, o nosso país é passando por uma situação econômica. Precisamos, e o nosso povo brasileiro, o nosso povo do sudoeste do Paraná é muito organizado, muito politizado, e a gente acredita nisso. E não mais agradecer aí a toda a população do Salgado Filho, também por ter confiado, a grande maioria da população, por ter nos confiado em mim e no Astério, o meu vice, para que a gente possa estar aí administrando, então, 2017, 2020, o município do Salgado Filho. Muito obrigado. Tá certo, então, esse foi o prefeito eleito de Salgado Filho. Amanhã a gente faz uma pausa com a nossa conversa com os candidatos eleitos, já que tem um momento musical do programa, mas segunda-feira retomamos, então, essas conversas com o prefeito reeleito lá do município de Salto do Lontra, o Maurício Baú. Obrigado pela companhia, boa tarde a você, voltamos às 7h10 da noite.